Verdão e Lusa, o lateral esquerdo gaúcho, o Zeca recebe de Dudu e levanta na área. Leivinha toca de cabeça, o goleiro Miguel, o cabeleira falha. E o ponta Ney não perdoa. Festa do Palmeiras de Leivinha, Demir da Guia e Luiz Pereira. 27 de abril do 75 no Pacaembu, Palmeiras 1, Portuguesa 0.